Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil Só me traga flores, sabe que eu relaxo Deixa eu ficar em cima, você fica embaixo Agora me olha, deixa que eu encaixo Então pode encaixar que eu não vejo problema nenhum Nisso tudo aqui em cima de mim Só relaxar se soltar, me bater com o bumbum Por sinal tu podia ser miss Sousa, fica de quatro só mais uma vez Como quiser pode ficar de três E daqui a pouco eu tenho que ralar Mas vou ralar pensando no que a gente fez É bom mesmo menino, vai mesmo pensando Quem sabe a gente faz de novo Eu tenho tão pouco tempo livre pra gastar Na minha cama com cara mais novo Sinto que é boa menina, me fala Sinto que é brava e segue na sua cara Então aproveita esse tempo comigo Não é qualquer um que bate na minha roupa Passa aqui mais tarde, já saí de casa Vou te levar flores, tem que te relaxar Pode ficar em cima, vou ficar por baixo Mas fica tranquila, deixa que eu encaixo Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil Só me traga flores, sabe que eu relaxo Deixa eu ficar em cima, deixa que eu encaixo Então pode jogar na minha cara, tô duro, mó, tarati, juro